A vista ou parcelado, para o dia a dia ou momento especial, para você ou para a sua empresa, no Brasil ou no exterior. Quando passa o cartão Cicred, muita coisa passa do cartão para você. Sempre que você usa, fortalece sua cooperativa e sua região. Cartões Cicred, uma linha completa que coopera com você. Cicred, gente que coopera cresce. A greve dos professores chegou ao décimo dia. Segundo informações da vice-diretora do 42º Núcleo do Cepers, Vivian Zamboni, cerca de 40% da categoria aderiu à paralisação na região. Apesar disso, as aulas não foram afetadas. Em TAPES, um professor na escola Rebelo e outro na escola Nossa Senhora do Caron aderiram à paralisação. Cerca de oito professores estão paralisados na escola Patrício, mas a informação ainda não foi confirmada pela direção da escola. Acesse o nosso site www.cicred.com.br Legenda Adriana Zanotto